Item 6, processos 48.500, 15.72.2012.43, 10.24.2012.13 e 25.52.2012.90. Autorização e estabelecimento da parcela da receita unal permitida referente à implantação de reforços e instalações de transmissão sob a responsabilidade de fornas centrais elétricas. Diretor relator, doutor André Peptoni. Primeiro diretor, eu vou fazer um resumo aqui do relatório do voto. Trata-se de um processo de reforço nas instalações de fornas, seguindo as orientações da consolidação de obra de rede básica período 2012-2014, revisão 2. Estamos falando aqui do reforço de seccionamento de linha de transmissão 138KV Santra Cruz de Aracarepaguá no setor de 138KV da subestação Zona Oeste e também no novo setor de 138KV da subestação Zona Oeste que foi licitado no leilão de transmissão número 1-2012 e otorgado a Furnas por meio do contrato de concessão número 16. Ambos os empreendimentos precisam ter seus cronogramas compatibilizados, tanto do reforço novo setor como do seccionamento, uma vez que suas funções são complementares no atendimento à carga, assim considerou-se o prazo de 15 meses para execução desses empreendimentos. A tabela 1 lista os empreendimentos que estamos falando. É um investimento de R$ 29 milhões, o que conduz a uma RAP de R$ 4,073 milhões. A SRT, por meio de nota técnica, recomenda a autorização. E a Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução autorizativa e a referendou-o é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria vistou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, senhores diretores, conforme afirmei, é dada a necessidade de implantação dos reforços citados e entendo que as recomendações constantes da nota técnica número 151 da SRT merecem ser acolhidas, haja vista que restou comprovado que os dispositivos legais e regulamentares foram observados no cálculo da RAP. Assim, a partir de tal análise das considerações apresentadas nos processos 48.500.00.10.24, o 15.72 e o 25.52, todos de 2012, voto pela emissão de resolução como a minuta anexa, com o objetivo de autorizar Furnas a realizar os reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, estabelecendo a RAP de R$ 4,073 milhões a preços de julho de 2012. Eu voto. Ok. Discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito e decidido a promissão de resolução com o objetivo de autorizar Furnas a reforçar a instalação de transmissão sob sua responsabilidade, estabelecendo o valor da RAP em R$ 4.073.454,38. RAP em R$ 5.073. RAP em R$ 5.073.